Cerca de 400 psicólogos e estudantes vindo de todo o país realizaram em Brasília um ato em defesa da jornada de trabalho de 30 horas semanais. A mobilização aconteceu no intervalo da programação do 11º Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. O ato pede o apoio às deputadas e deputadas federais para aprovação do Projeto de Lei nº 1214, de 2019, que trata da jornada de até 30 horas semanais para profissionais da psicologia. O PL está na pauta de votação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a CETASP, da Câmara dos Deputados, e tem previsão para ser votado já na próxima terça-feira, dia 7 de junho. A jornada de até 30 horas semanais para a psicologia faz parte da defesa da saúde como direito universal e se articula com qualidade do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, participe dessa luta. A psicologia brasileira, composta por mais de 440 mil profissionais, além da infinidade de estudantes de psicologia espalhados pelo Brasil afora, estará atenta para perceber, para verificar como votam os nossos parlamentares em relação à nossa profissão. E queremos chamar a atenção, além dos parlamentares, para o direito da sociedade brasileira ser bem atendida. Hoje é 30 horas, a luta continua! Hoje é 30 horas, a luta continua!